Olha a polícia prende dupla acusada de matar caseiro a golpes de faca e terçado no ramal do Clodoaldo na BR-364 O corpo da vítima foi encontrado por um vizinho na manhã da última segunda-feira Os acusados foram presos na tarde de ontem na mesma região onde o crime aconteceu Você vai saber os motivos dessa tragédia com a repórter Jaqueline Telles Que conversou com o delegado responsável pelo caso Pois é, mais um homicídio que aconteceu aqui em Rio Branco, um homicídio com requintes de crueldade O senhor Felipe, de 59 anos, foi brutalmente assassinado Ele sofreu vários golpes de terçado na cabeça, abdômen, teve inclusive o braço decepado Mas o delegado Josimar Portes, aqui do segundo DP, conseguiu elucidar o crime E na tarde de hoje, desta terça-feira, ele conseguiu prender os acusados A maioria da gama, feitosa de 22 anos de idade e José Anderson Silva, feitosa de 21 anos Eles confessaram que são sim os responsáveis pelo assassinato do senhor Felipe, de 59 anos Delegado, qual a motivação para esse crime? Ao que parece, eles eram amigos, conhecidos vizinhos no ramal do Clodoaldo E houve um furto da espingarda do senhor Felipe, alguns dias atrás E o senhor Felipe andou dizendo que desconfiava dessa dupla E eles, por razões fúteis, não gostando das acusações, decidiram matar o senhor Felipe Como que vocês conseguiram chegar até essas pessoas? Desde ontem, na realidade, o crime aconteceu na noite de sexta Mas somente ontem, porque a vítima morava sozinha O corpo foi descoberto no final da manhã Desde o momento em que fomos noticiados do encontro do corpo Nos deslocamos ao local A equipe de investigação da segunda regional Não envidou esforços para solucionar Estávamos em diligência desde ontem E através das investigações rotineiras Conseguimos chegar aos acusados e eles acabaram por confessar Pois é, o senhor Felipe, que morava aí com o senhor João Bezerra Que é o proprietário da chácara O senhor João Bezerra tem 79 anos E o senhor Felipe fazia a companhia para o senhor João Bezerra O senhor João esteve aqui na cidade O senhor Felipe ficou sozinho De acordo com ele, a última vez que ele foi visto Foi na sexta-feira à tarde, lá na comunidade E o corpo dele foi encontrado apenas na segunda-feira Agora, delegado, o senhor João, o proprietário da chácara Alega que, inclusive, teve uma botija furtada Esse crime pode caracterizar latrocínio? Pode sim Inclusive, através da botija A botija foi um dos elementos chaves Para a elucidação do crime Dada a localidade, a distância entre vizinhos Não houve testemunhas presenciais Então, a nossa equipe de investigadores aqui Teve que se esforçar bastante Para conseguir o liame Subjetivo para ligar os autores ao crime E essa botija de gás, sem entrar em detalhes Também porque a investigação tem andamento A botija de gás foi um dos elementos chaves Nessa investigação É um crime com requintes de crueldade, né? Com certeza A vítima estava completamente desfigurada E foi pega também de surpresa Com certeza, quando dá a denúncia A ser feita pelo Ministério Público Isso qualificará o homicídio praticado Obrigada, delegado Então, aí, o Amauri da Gama Feitosa de 22 anos E o José Anderson Silva Feitosa de 21 anos Já estão presos aqui na delegacia Do segundo DP Jaqueline Telles Para o Gazeta Tchau